O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Xabier Xabi Alonso Olano, nascido em Tolosa, no dia 25 de novembro de 1981, é um técnico e ex-jogador espanhol que atuava como volante. É filho do ex-jogador e ex-trenador Perico Alonso, membro da seleção espanhola na Copa do Mundo de 1982. Os dois irmãos de Xabi também se dedicam ao futebol, Mikel também é jogador, e o mais novo, John, é árbitro. De origem básica, foi revelado pela Real Sociedade, sendo emprestado ao Eibar antes mesmo de estrear pelo clube de San Sebastián. Permaneceu por apenas uma temporada no Eibar, onde disputou 14 jogos e não marcou gol. Após o retorno do empréstimo, atuou durante três temporadas como titular pelo Real Sociedade, sendo uma das grandes revelações do campeonato espanhol na temporada 2002-2003, em que seu time por pouco não reconquistou o campeonato, ficaram na segunda colocação, apenas dois pontos atrás do campeão Real Madrid. Na temporada 2004-2005, foi contratado pelo Liverpool, da Inglaterra, comandado pelo espanhol Rafa Benítez. Foi eleito pelos torcedores do clube inglês como a melhor contratação do ano, seguido do seu conterrâneo Luiz Garcia. Ambos eram companheiros de clube e de seleção, assim como também espanhol Pepe Reina. No clube inglês, destacou-se ao formar uma grande dupla no meio-campo com o capitão Steven Gerardi. Foi uma das importantes peças do clube inglês na conquista da Liga dos Campeões. A emocionante final foi disputada contra o Mila, da Itália. Foi também graças às suas atuações pelo Liverpool que Xavi Alonso conseguiu se manter durante muito tempo nas convocações da seleção espanhola, sendo titular ou reserva imediato de Xavi Hernandes. No decorrer do ano de 2005 conquistou a Supercopa da UEFA e foi vice-campeão do Mundial de Clubes da FIFA, perdendo a final para o São Paulo, por 1 a 0. Na temporada seguinte conquistou a Copa da Inglaterra, sendo um dos destaques do Liverpool durante a campanha do título. Em 2006, venceu também a Supercopa da Inglaterra. No dia 4 de agosto de 2009, após uma longa negociação, Alonso acabou sendo contratado pelo Real Madrid, com valores não divulgados. Foi mais uma das contratações milionárias do presidente Florentino Pérez, que acabava de retornar ao comando, para a temporada 2009-2010. Titular absoluto e peça importante para o Real Madrid, permaneceu por cinco temporadas e participou das conquistas de vários títulos, como o Campeonato Espanhol na temporada 2011-2012, a Liga dos Campeões na temporada 2013-2014 e também as Copas do Rei de 2011-2014. No dia 28 de agosto de 2014, após uma negociação razoavelmente rápida, o volante de 32 anos foi anunciado pelo Bayern de Munique, que havia vendido o volante Toni Kroos ao Real Madrid, o que facilitou a negociação. O contrato foi de dois anos e os valores da transferência não foram divulgados. Em dezembro de 2015, ampliou seu vínculo com o clube até 2017. No dia 9 de março de 2017, Xabi Alonso anunciou que iria se aposentar. Aos 35 anos, o espanhol do Bayern de Munique afirmou que decidiu encerrar a carreira agora para se despedir no mais alto nível. Não foi uma decisão difícil, mas eu acredito que é a hora certa. Eu ainda me sinto bem, mas eu acredito que é o momento certo. Eu queria terminar minha carreira ainda no mais alto nível, e o Bayern é o mais alto nível. Estou incrivelmente orgulhoso e feliz de jogar pelo Bayern e ser parte desta família, disse Xabi Alonso a Bayern Travessa estreou pela seleção espanhola no dia 30 de abril de 2003, contra o Equador, em Madrid, onde a La Roja venceu por 4 a 0. Participou das fases finais da Euro 2004 e da Copa do Mundo de 2006, em que marcou o primeiro gol da Espanha na competição, o primeiro da goleada por 4 a 0 na estreia da seleção espanhola no torneio, contra a Ucrânia, no dia 14 de junho de 2006. No dia 29 de junho de 2008, Alonso foi, junto à sua equipe, campeão da Euro 2008. Jogou como capitão na terceira partida da fase de grupos, contra a Grécia, e foi eleito o melhor jogador da partida. Também jogou nas eliminatórias do torneio, como reserva na maioria das partidas. Também esteve presente na Copa das Confederações de 2009, onde foi o autor do gol que deu o terceiro lugar à sua seleção contra a África do Sul, partida que terminou com o placar de 3 a 2. A grande expectativa da maioria dos torcedores para esse torneio era uma final entre Espanha e Brasil, o que não aconteceu, já que a Espanha foi eliminada nas semifinais, sendo derrotada por 2 a 0 pelos Estados Unidos, que foram derrotados exatamente pelos brasileiros na final. Ajudou sua seleção a obter 100% de aproveitamento nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2010, que foi realizada na África do Sul. A Espanha foi a dona da melhor campanha nestas eliminatórias, terminando com a espetacular marca de 10 vitórias em 10 jogos, pelo Grupo 5, com 28 gols marcados e apenas 5 sofridos. Dois anos mais tarde, disputando mais uma Eurocopa, a terceira de sua carreira, Xabi Alonso demonstrou ter uma grande importância dentro do elenco espanhol ao marcar os dois únicos gols da vitória sobre a França, nas quartas de final. Disputou a Copa do Mundo FIFA de 2014. Após a competição, ele anunciou sua aposentadoria da seleção no dia 27 de agosto. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores jogadores da história da Espanha, seguem algumas de suas conquistas individuais. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. E ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.